Fala galera, beleza aqui? Querido e bom no vídeo de hoje, mano, foi um torneio, eu tô aqui no começo do vídeo, tá ligado? Pra falar, foi, eu não fiz intro, tá ligado? Na verdade eu fiz, só que eu achava que era uma partida normal, então eu fiz intro errada Aí depois eu descobri que era um mini battle lá, que os caras chamam, que é meio que um torneio, tá ligado? E eu acabei ganhando, mano, foi muito difícil ganhar essa partida, eu encontrei time de 3, que nem podia time 3 nesse torneio E mano, eu tava na conta do Gorey, que é um amigo meu, que ele me emprestou pra mim jogar lá no battle Porque eu não tenho tag lá e tipo, é meio difícil jogar lá, então, né, eu tava na conta dele Então se eu queria avisar isso mesmo, vai ter vídeo todo fim de semana, vai avisar aí no vídeo, então, né, é isso aí Se você gostou, deixa lá seu like, vem até o final, mano, foi vídeo de 40 minutos, quase 40 minutos Então, mano, se você gosta de vídeo longo, assiste até o final aí, deixa o like, falou Tchau 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 Tchau